Valendo! Pessoal, Sargento de Olho, hoje é dia 27, não é 26, se você não vai, volta de novo, vai. Valendo! Pessoal, tá chegando o final do ano, sou o Sargento de Olho, eu quero deixar uma mensagem pra você. Faltero! Valendo! Pessoal, Sargento de Olho, tudo bem? Tô passando aqui, tá terminando o ano. Tá valendo! Vai! Pessoal, beleza? Sargento de Olho, tô passando aqui pra deixar um abraço de final de ano pra todos, os meus seguidores aí na minha página, e dizer que o que vai mudar 2020 não é o governo, o que vai mudar 2020 são as nossas escolhas. Isso mesmo! Cê dá o pau de povo aí! Tem que cê dá o pau de povo! Aí, é isso aí, ó, vai ficar falando, beleza? Só get your name! What's it? Adore! Pessoal, zumo hoje eu sei o que, então tá passando em ibebbs. Eu, vou, adore! É isso aí, vá, vá. Whatever. Whatever. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?